Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo aí, mais especial do que nunca, venho trazer pra vocês o PlayerUnknown's Battlegrounds do World of Tanks Na verdade, o modo Battle Royale, que tá bem conhecido aí e vem trazendo cada vez mais adeptos E a Wargaming resolveu trazer isso pra dentro do jogo Na verdade, o Titio baixou aí o sandbox, encontrou o modo e comecei a jogar Não sei como é que vai ser essa questão de criar conteúdo ou não, enfim Eu já tô trazendo aqui pra vocês de primeira mão Pra que vocês possam também dar tempo aí, quem sabe, de baixar o sandbox e poder tá jogando Antes que isso aí seja cortado, liberado, seja lá o que for Na verdade, pra quem não conhece o modo Battle Royale Você vai entrar em uma batalha, onde todo mundo é contra todo mundo Você vai andando no meio da batalha e vai fazendo o que? Vai coletando itens, vai coletando equipamentos No caso do World of Tanks, conforme vocês estão vendo aí Você vai coletar itens, assim como também trocar de tanques Eu separei aí algumas partes pra poder tá explicando sobre essas batalhas que Titio fez E também a melhor batalhazinha que Titio fez até agora E lembrando a vocês, mais tarde, Titio vai tá fazendo uma livezinha Exclusivamente desse game mode Que eu achei muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar aí bastante também Então, vamos dar uma olhadinha do que se trata esse game mode Pra vocês poderem tá entendendo melhor e saber como se sair durante a batalha Conforme Titio falou, você vai entrar na batalha e vai encontrar aí algumas fumaças pelo caminho E você entrando dentro dessas fumaças, você vai coletar alguns itens, alguns equipamentos Algumas skills de tripulantes Assim como também munição, kit de reparo, kit de primeiros socorros Assim como também nos outros jogos, você vai poder pegar no caso outros tipos de armas No caso do World of Tanks, você vai pegar outros tanques Você quando começa a jogar, você não pode escolher skill, não pode escolher tripulante, não pode escolher nada Você no caso escolhe um dos quatro tanques Tier 9, Light Tanks E durante a partida, você vai aí ter a oportunidade de tá pegando aí outros tanques No caso, eu tive a experiência de pegar o WZ-111, 5A, o E-50M, o 140, 430U, já viu o 305 E agora aí, no caso vocês vão tá vendo, o Titio tá dentro de uma base de captura do 140 Outra coisa bacana também, no modo, você pode perceber aí que a borda do mapa tá ficando preta E uma parte tá amarela, essa partezinha amarela à esquerda, você vai ver que o mapa, ele tá começando a desaparecer E a parte preta é justamente a parte que já tá morta Então se você ficar aí muito tempo, no caso, terminar esse contador aí, você vai terminar morrendo Diferente dos outros jogos, você não perde HP enquanto tá nessa área Mas se você permanecer, você vai sim morrer Essa aqui foi a partidinha que eu separei pra vocês Eu dei uma cortada pra não ficar uma coisa muito chata E no caso, eu acho que foi o meu terceiro jogo Eu joguei só 5 jogos, tá E eu espero poder tá jogando muito mais aí com vocês mais tarde Bom, Titio já vai direto aqui pra fumacinha vermelha Fumaça vermelha que você vai encontrar um tanque E esse começo de batalha, você pode ter certeza que você vai encontrar alguém Você pode perceber que tem um reticulozinho verde Então você não enxerga nada além desse retículo Então não adianta, você vai ter a mesma visão do light tank Vai ter a mesma visão do heavy tank E por aí vai É lógico, o modo ainda tá com alguns bugzinhos Ó, Titio pegou já o STB1 E tem dois tanquinhos brigando ali entre si Titio vai efetuando uns disparozinhos É... você vê aí que o carinha já sumiu da minha mira Outra coisa que você vai perceber É que no caso não aparece aí A... a faixazinha de indicação de HP Ó, Titio tá luteando Esse cara que tá morto Titio terminou luteando ele E olha quem que apareceu aqui já do meu lado O T49 Ou seja, fica muito difícil de você encontrar as pessoas Pra você conseguir ver a quantidade de HP No caso a porcentagem de HP Você só vai conseguir Nesse caso Se você tiver com a retícula já mirada Com a mira travada no tanque Ou passar sobre ele Caso contrário Você não vai conseguir visualizar O HP do teu inimigo Ou seja, vai dificultar muito mais Mais um lootzinho Você vê aí Titio recuperou o HP É... outra coisa bacana E quando você pega também o tanque novo Você recupera full HP Lembrando aí que você não começa com nada Você começa com pouca munição primária Pouca munição HE E sem kit de reparo Sem kit primeiro socorro Você vê ali que tem uma barrazinha Em cima da minha barra de HP Tem diversos quadradinhos ali Aquilo ali são os equipamentos e skills Que você vai abrindo durante o jogo Até agora Titio não pegou nada Então... Mas já peguei pelo menos um tanquinho bacana Que tem um DPM legal Não tem blindagem Mas dá pra fazer bastante coisa É... Mais do que nunca Você tomar uma track nesse game mode É muito complicado Porque você não tem o kit de reparo Toda hora É... não tem aí o kit de primeiros socorros Então você tem que tomar muito cuidado Titio fez aí os cortes de parte Que eu fiquei andando pelo mapa Você roda bastante pelo mapa Até encontrar aí algumas pessoas Ali na parte superior Você tá vendo duas kills do Titio do lado esquerdo E que ainda tem 13 sobreviventes durante a batalha Você vê aí que o tanque tá aparecendo na minha tela No meu minimap Mas eu não consigo visualizar ele Então você tem que tomar muito cuidado Prestar bem atenção Aonde você vai tá mirando Você ficar aí de trás de arbusto Ficar de trás de construção Vai facilitar bastante sua vida Você vê aí Titio quase não tá enxergando Ó... morreu mais um carinha E olha lá quem é que eu encontro WZ-111 5A Com certeza é uma das melhores opções aí Pra você tá pegando Tem um damage muito bom Um DPM muito bom O Alpha Damage com certeza faz diferença Você vê aí o avião passou ali Dropou uma caixinha branca Quando os aviões passam Dropam isso aí É... todo mundo corre pra cima Então fique esperto Se você estiver perto Com certeza Alguém vai tá passando ao lado Você vê aí essa batalha O que é bacana Você não tá... Eu não tô conseguindo visualizar muito bem aí É... aonde tá o WZ Você vê que ele também tem dificuldade Ó... Titio deu sorte Colocou fogo nele E... uma das coisas Que você não deve fazer aí Se possível Você deixa tua mira automática Pelo menos Pra você poder Tá sempre deixando marcado aí O teu alvo WZ sumiu Eu sumi pra ele Não sei onde ele tá Ele não sabe onde eu tô E olha lá a pontinha da esteira dele De trás E o arbusto Titio efetua mais um disparozinho E já vou aqui pra de trás Da construção Afinal de contas Tomar um damage É muito fácil Com esse tanque WZ Errou um disparo Acertou a parede Outra coisa bacana Você utilizando mobilidade É lógico Mobilidade vai te dar alguma vantagem Mas tem que tomar muito cuidado Nessa questão de combate Porque afinal de contas É... você nunca sabe Quem tá próximo de você Você vê aí Agora tem... Titio fez 3 kills Tem 8 sobreviventes No caso Eu vou terminar Dando mais um adiantadinho Aqui Eu tô dando aí Uma leve visualizada Em volta Da onde tá ali A marquinha do drop Né? Do paraquedas E... Já vou adicionar aqui Já avancei no caso É... Ele tá ligando contra o WZ E toma um tiro De um... 1-3-2-A Ou seja Tem que tomar cuidado E um 3-2-A Em campo aberto Fica muito fácil De visualizar Você vê aí Que ele ainda tá Com munição HE Ou talvez tenha acabado O resto aí O cara talvez Estivesse camperando bastante Titio fechou a mira aí Bem direitinho E puff Mais uma kill Bem bacana Você vê os disparos Você não consegue ver aí Os HPs Conforme Titio falou Eu ainda acho que Não deveria Aparecer aí O... O teu inimigo No minimap Pra dificultar Ainda mais A visualização Em combate Apesar de que Você vê Que tem a pessoa ali Mas fica muito difícil De você conseguir Identificar ela mesmo No minimap Titio Vai aqui agora Dando mais uma voltinha É... WZ Não sei onde é que ele tá Pra mim é o meu maior inimigo E eu vou tentar Fazer o loot Daquele 1-3-2 E tentar recuperar aí Um pouquinho de HP Vou indo aqui Avançando Morrendo de medo De tomar o tiro Consigo Fazer o loot E aparece Mais um levezinho aqui Logo de cara Comigo E... Eu consigo Finalizar ele Mas olha aí Tomei Uma bendita Track Você não tem Tripulação Você não tem Reparo Ou seja Você fica Completamente A merceia do jogo Recuperei mais um pouquinho De HP Peguei mais Algumas munições E... Vou seguindo aqui Tentando encontrar Esse WZ Antes que ele Acabe Comigo Eu sei que o cara Tá de vida cheia É... O mapa Cada vez Diminuindo Eu não cheguei Até o final Acabar É... O mapa Ficar Bem reduzido Mesmo Mas de qualquer maneira É um mapa Muito grande E... As partidas Em si Não tão Demorando tanto Você consegue ver aí Titio Destruir os 5 Ainda tem 5 Sobreviventes Lembrando aí Que... Quando você morre Você consegue Ficar ainda No modo espectador Você vê aí Agora Titio Consegue identificar O WZ O WZ Não sabe De onde é Que tá tomando O disparo Ele tá me procurando Ali Talvez agora Já saiba Não Não sabe Titio Continua Efetuando o disparo E vou Pra cima dele aí Tentar Fazer alguma graça Titio Já fez um Damagezinho bacana Já fiz 5 kills Gostei bastante Dessa batalha Gostei Bastante Desse game mode E... Vamos Se divertir um pouquinho Jogando isso aqui Eu espero que Seja assim Implementado no jogo Continue aí No sandbox Por bastante tempo Pra gente poder Testar isso aí Da maneira que for E aparece Mais tarde aí Na live Que Titio Vai tá aqui Olhando E podendo Trazer isso aí Pra vocês Vocês já devem Ter percebido Titio já Em som Em tom De despedida Titio Deu mole aí Pro WZ Não tive Damage suficiente Pra finalizar E termino Sendo Morto Titio Fica por aqui Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final Um abraço Pra vocês E até mais Pessoa